Olá, consultores! Uma ótima semana pra vocês, esse é o nosso meio-dia e consultoria, aquele nosso encontro no seu intervalo do dia pra gente falar de consultoria, pra você se atualizar, aprimorar seus conhecimentos, pra você se capacitar aí no seu intervalinho do dia, no seu almoço, na sua pausa, você aproveitar esse tempo, usá-lo de forma útil pra sua carreira, pro seu crescimento profissional. Deixa eu ver quem tá aqui comigo, a Ana, a Geza, a Ingrid, Júnior, Beatriz, Gabriela, Conceição, Pison Alimentos, Cadu, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, viu? Essa semana, nós vamos falar no nosso meio-dia e consultoria sobre os Pops. Eu decidi trazer temas semanais, que eu acho que vai facilitar os nossos estudos aqui, os nossos encontros, a gente ter alguns temas direcionados durante a semana. Olha só, saudades, hein, da Turma 29, um prazer ter recebido você lá, viu, Conceição? Seja muito bem-vinda ao nosso meio-dia, Lucélia, Arbenia... Então, durante toda essa semana, nós vamos falar sobre os Pops. Cada dia eu vou falar de um Pop diferente, exigido pela RDC 216, inclusive a nossa programação do meio-dia e consultoria está no meu feed, se vocês quiserem saber quais serão os próximos temas. Tá lá no meu feed, aproveita, curte, comenta lá se você gostou do tema, se você quiser deixar alguma dúvida pra eu responder no dia da aula, fiquem à vontade, tá? Nossa programação está no feed, o feed é onde tem todos os meus posts, tá? Fica um do ladinho do outro, depois você corre lá pra conferir a nossa programação da semana, tá? Olha só, que legal! Nossos alunos do Brasil inteiro aí, aprendendo consultoria com a gente. É um prazer ter vocês aqui, viu? Inclusive, me fala de onde você é, a Conceição de Roraima, você é da onde? Comenta aí pra eu saber, tá? Hoje nós vamos falar sobre os POPs de Higienização das Instalações e Equipamentos Móveis, que é o primeiro POP que a RDC 216 menciona, né? Lá na parte de Documentações e Registros. Se você não conhece a RDC 216, é uma legislação direcionada ao Serviço de Alimentação, uma legislação federal publicada pela Anvisa em 2004. Então, todos os serviços de alimentação devem seguir essa legislação. Maiaro, que são serviços de alimentação. São restaurantes, lanchonetes, padarias, sorveterias, pastelarias, churrascarias, pizzarias, enfim, né? Todos os estabelecimentos que trabalham com a manipulação de alimentos. Olha só! Galera de Porto Alegre aqui, Rio de Janeiro, Piracicaba. Fala pra vocês que o Brasil inteiro tá aqui com a gente nas nossas aulas, nas nossas lives. É um prazer saber que tem consultores de todo o Brasil focados em aprender, a estudar, a crescer nessa área. Sejam todos muito bem-vindos. Salvador, olha só! Salvador tá sempre aqui, sempre tem gente de Salvador nos assistindo. Pessoal chegando, pessoal entrando, então tá bom. Hoje nós vamos falar desse POP, tá? Que é de higienização das instalações de equipamentos imóveis, que padroniza, né? O que são os POPs, né? É importante a gente alinhar todo mundo no mesmo entendimento. Os POPs são documentos exigidos por essa legislação, então, a RDC16, que tem o objetivo de descrever uma operação de uma forma sequencial. Como assim, Mayara? Como ela deve ser realizada? Então, por exemplo, eu vou higienizar um equipamento. O que eu tenho que fazer primeiro? Verificar se ele tá desligado, se ele tá fora da tomada. Eu tenho que desmontar esse equipamento pra eu higienizar? Tenho. Então, nós vamos desmontar esse equipamento, descrever como que desmonta esse equipamento, como higieniza cada peça, como que faz a desinfecção, né? A higienização, a limpeza e a desinfecção. Então, como que a gente limpa, como a gente faz a desinfecção pra ter uma higienização completa, como que a gente remonta esse equipamento. Então, é como se fosse, de fato, uma receitinha de bolo, um passo a passo de como essa operação deve ser feita. Com qual objetivo, então, como o próprio nome já diz, né? Procedimentos operacionais padronizados. Padronizar essa operação. Pra que essa operação sempre seja feita da mesma maneira? Independente de quem faça, se a gente tem um POP que descreve como deve ser feito e ele é seguido corretamente, a gente sempre vai ter o mesmo resultado dessa operação. Isso que é o mais importante quando a gente pensa em padronizar algo. Se eu vou padronizar uma receita, se eu vou padronizar uma atividade, eu tenho que ter esse procedimento pra que ele possa ser seguido. Eu não posso exigir que a equipe saiba o passo a passo da cabeça deles, porque eles podem esquecer alguma etapa. Agora, se eu tenho isso descrito num documento, eles vão consultar esse documento e aí vão realizar a operação, tá? Então, é super importante a gente entender isso pra que a equipe entenda isso também com facilidade. A importância do POP, por que ele deve ser utilizado, né? Que resultado que a gente vai ter dessa higienização, se ela é sempre feita da mesma maneira, a gente vai evitar. Falhas nesse processo, a gente vai evitar que esse equipamento coloque o alimento em risco, seja uma fonte de contaminação. A gente vai ter mais organização dentro dessa cozinha, a gente vai ter rotina de higienização. E aí eu vou dizer um pouquinho o que esse POP deve descrever, tá? Depois você pode ir lá e consultar a RDC216 pra aprofundar os seus estudos. Mas nesse POP de higienização das instalações de equipamentos imóveis, a gente vai, de fato, padronizar como essa higienização deve ser feita. Então, não vai ser um único POP descrevendo tudo isso. Vai ser um POP pra cada instalação, um POP pra cada equipamento, um POP pra cada móvel. Então, serão vários documentos. Então, vou ter o POP de higienização da câmara fria, higienização do forno, o POP de higienização das bancadas, o POP de higienização da cozinha, estrutura, então, paredes, piso, janelas, né? Ah, é o POP de higienização das telas das janelas. A gente tem que remover essa tela, tem que higienizar ela, recolocar. E aí a gente tem, então, padrão pra essa higienização, tá? E aí, de tudo. De toda a estrutura do estabelecimento. Então, sim, são vários POPs quando a gente pensa em higienização. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, na verdade, será amanhã, nós vamos falar sobre controle de pragas, por exemplo. E aí é um POP específico. Porque o controle de pragas é uma operação que a gente faz no estabelecimento inteiro, a não ser que a empresa de praga tenha vários procedimentos, enfim, mas, no geral, é um documento só. Então, dependendo do tipo de assunto que eu estou abordando no POP, pode ser que eu tenha um único documento, ou eu tenha vários. Quando eu estou falando aqui de higienização das instalações, equipamentos e móveis, a gente já consegue entender que são vários documentos, tá? Só que o POP, gente, é um documento super simples de se elaborar. Por mais que pareça um ser muito, se você sabe elaborar um POP, você tem facilidade em fazer esse documento. É algo super tranquilo de ser feito numa consultoria. Não é algo que, nossa, Maiara, então, nossa, vou ter um trabalhão pra fazer. Se você não sabe fazer no início, até você ter prática, né, você vai sentir, talvez, um desafio aí sim. Mas pra quem já está na prática, fica tranquilo, né? Inclusive, tem um recado pra dar pra vocês no final dessa aula, depois vocês ficam comigo até o final, que eu vou trazer um recado importante pra vocês, um convite pra vocês, tá? Então, é super importante que a gente entenda, né, essa questão de quantidade de documentos. Quanto mais equipamentos, quanto maior a estrutura, tudo for, né, desse estabelecimento, mais POPs teremos que fazer. Então, pensa num supermercado, nós teremos vários POPs. Agora, uma lanchonete pequenininha, teremos menos POPs, tá? Então, é importante a gente ter esse entendimento. E quando a gente pensa em instalações, equipamentos e móveis, a RDC 216, ela traz algumas informações importantes sobre o que deve ter, no mínimo, nesse documento, nessa descrição. Então, primeiro a gente tem que descrever qual equipamento que nós vamos higienizar ou qual a estrutura, qual que é a superfície que vai ser higienizada, qual produto que vai ser utilizado pra essa higienização, qual o tempo de contato desse produto nessa superfície, qual a concentração desse produto, esse produto precisa ser diluído. Onde que eu vou saber isso? No rótulo do produto que eu tô usando. O próprio fornecedor orienta como utilizar o produto, como diluir. Então, eu vou precisar diluir esse produto pra utilizar? O tempo de contato também vai tá lá no rótulo do produto. Então, eu vou ter que deixar quanto tempo de contato? Tem que enxaguar depois? Não precisa enxaguar? Se eu tô usando uma solução clorada, um desencrustante, eu vou ter que enxaguar. Se eu tô usando um álcool 70%, eu não vou ter que enxaguar. Então, eu tenho que colocar isso no POP. Tá? O álcool a gente deixa secar naturalmente, a solução clorada a gente precisa eliminar resíduo dela, tá? Eu vou utilizar algum utensílio? Por exemplo, um rodo, uma buchinha, um balde, uma mangueira. Eu vou utilizar utensílios que vão me auxiliar nessa higienização? Sim. Vou citar aí no POP, então. Eu vou precisar que esse uso desse produto seja numa temperatura diferenciada. Por exemplo, é importante que o equipamento esteja quente na hora da higienização, né? Então, a gente precisa também registrar isso ali no POP. Então, se vocês estão percebendo, são todas as informações importantes para que o colaborador consiga fazer essa higienização com a qualidade que a gente precisa para a gente ter o resultado da desinfecção e da higienização completa para evitar que esse equipamento, essa estrutura, essa instalação ou esse móvel seja uma via de contaminação aí para o alimento, tá? Então, todas essas informações eu tenho que descrever nesse documento. A frequência de higienização eu também preciso descrever. Então, vai higienizar todos os dias sempre que necessário, após o uso, uma vez na semana. Então, eu tenho que descrever essa frequência para a equipe também saber se organizar. E quando a gente tem esses POPs bem elaborados e bem implementados, a gente consegue ter uma rotina de higienização. Então, por exemplo, uma câmara fria eu não vou higienizar todos os dias. Então, eu vou colocar lá no POP, que, por exemplo, é uma vez na semana. Aí a gente vai ter uma planilha que vai acompanhar esse POP para que a equipe possa registrar toda vez que for higienizado. Então, seguindo o que a legislação diz, nós conseguimos ter esse controle, essa rotina de higienização do estabelecimento que vai manter esse equipamento sempre higienizado, mas não higienizado de qualquer jeito, né? Com padrão, né? Da forma que a gente espera que essa higienização seja feita, né? do que a gente precisa de fato na prática que seja realizado para garantir a segurança do alimento, para garantir um controle de qualidade, para garantir operações sendo feitas sempre com excelência, independente de quem está fazendo, tá? Então, esse é o POP, Higienização das Instalações e Equipamentos Imóveis. Os POPs são documentos que devem estar impressos, disponíveis para a equipe, né? Que eles tenham fácil acesso a esses documentos. É importante ter POPs também disponíveis para a Fiscalização Sanitária verificar, não pode ter uma pasta, só para a documentação da Fiscalização Sanitária, e aí a gente consegue, então, ter essa documentação, esse documento de Instalação e Equipamentos Imóveis já atualizado em dia para a Fiscalização verificar, tá? E aí Tchau.